Toma, 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 toma Comigo ela fecha Comigo ela toma, toma, toma Toma, 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 toma Um, dois, um, dois, três, gi Pula 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 Não abre mão De fazer amor com estruzão Ninguém entende, eu lhe dou explicação Dois de esgaradim Treto o dia todo, mas a noite vem em mim Gosto quando você pega bem devagarinho Eu fico fácil, fácil, fácil Dois de esgaradim Teto o dia todo, mas a noite vem de mim Gosto quando você pede bem devagarinho Eu fico pra quem, pra quem, pra quem? Eu fico pra quem, eu fico pra quem? Eu não que te odeio, eu digo que não quero Aqui vão nossas fotos, mas o pente é certo A gente não abre mão de fazer amor gostosão Ninguém entende, eu nem dou explicação Teto o dia todo, mas a noite vem de mim Gosto quando você pede bem devagarinho Eu fico pra quem, pra quem, pra quem? Teto o dia todo, mas a noite vem de mim Gosto quando você pede bem devagarinho Eu fico pra quem, ela é tipo queirinosa Acredita e perigosa Faz tudo que o papai gosta Dá um like quando dá a próxima Teto o dia todo, mas aí vem você já T겠다 e ali vem de mim Agora vem para cima Duas todas resí glue Pegando a minha infância Certo o dia todo Teto as vidas Teto o dia todo Teto as vidas Teto as vidas Teto as vidas